Bom, a gente vai então continuar, a gente estava lá na, vou só abrir aqui qualquer página que eu não lembro de cabeça, era a página 108, lá do sistema endócrino, a gente falou sobre hormônios, mas fiquei para vocês basicamente o que é o sistema endócrino, qual que é a função dele, que é produzir esses hormônios, que essas glândulas, que são esses órgãos produtores de hormônios, podem ser endócrinas, oizócrinas ou mistas, enfim, cada hormônio tem um órgão para reagir específico, e tem uma função específica também. Aí eu falei sobre a hipófise e o hipotálamo, que são essas glândulas que ficam na região da nossa cabeça, e aí agora a gente vai falar um pouquinho, a gente está descendo, né, estamos indo para baixo. A gente está indo agora para as glândulas tireóideas, que é as paratireóideas. A tireóide a gente já falou um pouco quando a gente falou de diabetes, diabetes não, a gente falou de doenças auto-imunes, isso. A gente falou um pouco, aqui eles vão falar de novo um pouquinho sobre diabetes e tal, sobre a diabetes, sobre as duas coisas, eles vão falar, porque são coisas que estão relacionadas. E as gônadas, que são os nossos órgãos reprodutores, que na próxima matéria a gente vai falar um pouco sobre eles também, porque é sobre reprodução. Então a gente tem as glândulas tireóide e a paratireóide, a gente já havia comentado um pouco sobre elas, né, são essas glândulas que estão localizadas, tá com soluço de novo, Camila. Ah, que raiva, só na sua aula que acontece isso. O seu corpo está com algum problema com a minha aula. Pode deixar o microfone ligado, não tem problema, é engraçado. É que o meu ouvinte invadindo, tá com soluço. Bom dia, viu, Maria Clara? Tornete. Ah, tá, beleza, lembrei. Então a gente estava falando sobre as paratireóide e paratireóide, são essas glândulas que estão localizadas, a tireóide está localizada aqui, né, na região do nosso pescoço. Então, aí, né, como cada glândula tem um hormônio específico para ser produzido, para ser secretado, a tireóide também tem. A gente já tinha falado um pouco sobre ela. No geral, todas as glândulas, elas são responsáveis por... Elas produzem, secretam esses hormônios que vão agir em lugares específicos, mas tudo isso visando aí manter o corpo sempre em equilíbrio, tudo funcionando direitinho, é para isso que os hormônios são produzidos. Aí, a tireóide, ela vai produzir os hormônios que a gente chama de T3 e T4, que vão ajudar a aumentar a atividade metabólica das células. Então, você garante que essas células trabalhem, tipo, na sua... Como eu posso dizer? Na sua capacidade máxima. Nosso corpo é uma máquina natural, certo? Então, é quando a gente manter essa atividade celular a todo vapor, assim. Aí, deixa eu ver que a gente... Ah, tá. Aí, quando a gente tem, né, a diminuição dessa... Aliás, a falta, né, ou o excesso desses hormônios sendo produzidos, é que a gente tem aqueles problemas que a gente já visto lá nas doenças autoimunes, que é o hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? Hiper é quando a gente... Hiper é demais, é bastante. Então, quando a gente produz... Quando há uma secreção, há uma produção muito grande desses hormônios específicos. E o hipo, hipo é de pouco, é quando a gente tem uma baixa. A gente tem uma... Tem pouca produção desses hormônios, do T3 e do T4. Um outro hormônio que também é produzido pela glândula tireoide é a calcitocina, que tem a ver com... Ajuda a... Ajuda a metina, não. Ajuda na atuação do cálcio que a gente se alimenta, enfim. Que a gente ingere por meio da digestão. Então, é pra gente... Quando a gente fala de ajuda no metabolismo, é assim. A gente ingere esses nutrientes e a gente já viu que esses nutrientes são absorvidos pelas nossas células, certo? E aí, enfim... E cada nutriente tem uma função específica, né? Eles têm... Por exemplo, a gente precisa de cálcio e de ferro pra isso e isso e isso. Pra, sei lá... Ajudar na renovação das células ósseas. Cálcio e fósforo. Então, os nutrientes, a gente precisa de vários. Justamente porque cada parte do nosso corpo, né? Cada área do nosso corpo precisa de nutrientes específicos também. E esses hormônios, eles aumentam... Como eu posso dizer? É como se a gente extraísse o máximo que esse nutriente tem pra oferecer, assim. Então, você não desperdiça nada. Isso é muito importante. Até porque a gente precisa de reserva desses nutrientes do nosso corpo pra períodos que a gente vai ficar muito tempo sem comer ou quando a gente, sei lá, fica doente, por exemplo. E as glândulas paratireóideas, que são umas bolinhas assim, ó, pequenininhas que estão... Tá tudo juntinho. A tireóidea tá aqui e as glândulas paratireóideas, elas estão, tipo, acopadas, assim, ó. Grudadinhas nela. Elas produzem um hormônio só, que é o paratormônio, que trabalha junto com a calcitocina. Então, a gente tem calcitocina aqui na T3... Ó, aqui na tireóidea e na paratireóidea. A gente tem a produção de T3 e T4, calcitocina e paratormônio. Então, todas elas localizadas aqui na região do nosso pescoço. Até aqui, beleza. Maria, tá tudo bem? Você caiu? Não, o som tinha parado de sair, mas agora eu voltei e o som voltou. Tinha sumido do nada, então, tipo, tudo silencioso. Beleza. As gônadas, nada mais são, então, do que esses órgãos produtores, órgãos reprodutores. Existem as glândulas reprodutoras que a gente chama de masculinas, que são os testículos, e as femininas, que são os ovários. Os dois são importantes no ciclo reprodutivo. Se a gente para pra pensar, é mais fácil visualizar nas mulheres, né? Não sei qual a situação das meninas da sala. Ninguém precisa falar disso, obviamente, pra não se expor. Mas, a partir do momento que a pessoa começa a menstruar, ela começa a fazer esse ciclo reprodutivo, começa a funcionar aí no corpo dela. E, a partir daí, ela já pode produzir descendentes, que é engravidar. Produzir outros... Produzir filhotinhos. A partir da primeira vez que ela menstrua. Então, a gente começa aí o ciclo reprodutivo. E aí, essas glândulas, tanto o testículo quanto o ovário, eles vão trabalhar nesse ciclo reprodutivo. Por isso que tem, por exemplo, no ciclo menstrual da mulher, tem lá, a semana que ela tá mais fértil, a semana que ela tá, de fato, menstruando, que ela tá liberando esses óvulos que não foram utilizados. A semana de não sei o quê. Tem uma semana, tipo, de repouso, assim. O ciclo pode ter de tanto a tanto dia. Isso é importante até pra gente, né? Nós, pessoas, a gente se organizar. Às vezes, pra mulher saber quando que é o período menstrual dela. Quais as chances, por exemplo, o período do mês, que é mais fácil dela engravidar, porque ela tá na janela de fertilidade, que a gente chama. Então, pra ela tomar mais cuidado se ela não quiser engravidar. Ou se ela quiser engravidar, pra ela aproveitar essa semana e tentar engravidar. Enfim. E aí... Não é aqui. É o celular da Camila. Celular não, é telefone. É esse telefone aqui, ó. É de... É de coisa do nada. Sim, é por causa de bateria, às vezes. Ele tá ligado na tomada. Enfim. Então, é isso. E aí, a gente tem dentro desses... Dentro dessas gônadas, né? Essas glândulas, a gente tem a produção do que a gente chama de hormônios sexuais. Justamente porque tem tudo a ver com esse ciclo reprodutivo que envolve os seres humanos. Aí a gente tem produção de testosterona nas glândulas sexuais masculinas, que são os testículos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de testosterona. Esse também é um hormônio. Na aula da semana passada, na terça-feira, eu tinha comentado de alguns hormônios que, às vezes, quando a gente não produz direito, nosso corpo... Ou não produz, ou não produz na quantidade suficiente. Às vezes, tem alguns hormônios que é possível a gente comprar e tomar isso. Tipo, a insulina, por exemplo. A melatonina, que eu comentei, que é quando o nosso corpo... Que é o hormônio que ajuda o nosso corpo a relaxar quando a gente vai dormir. E, às vezes, as pessoas têm problema com insônia, ou dificuldade pra dormir, que dá pra comprar isso na farmácia. Óbvio que precisa de receita médica. Mas dá pra comprar. Testosterona também é um hormônio que pode ser tomado, assim, por fora. Quem utiliza bastante esse tipo de hormônio são pessoas que fazem atividade física. Como pode fazer, tipo, musculação. Essa galera que, às vezes, faz aquele... Como é que chama? Aquele fisiculturismo, sabe? Aquela galera portona. Que, às vezes... Às vezes, não é nem levantamento de peso. Sabe aqueles que fica só, tipo... Ai, quem tem o braço maior? Aquela caçunguinha, o numerosinho. E exibindo os corpinhos. Maria Clara, não julgue. A gente não julga aqui. A gente só apresenta o fato. E aí, tem algumas pessoas que utilizam desse hormônio, da testosterona, pra acelerar o metabolismo nos seus corpos. Inclusive, mulheres acabam tomando testosterona pra ajudar no ganho de massa. Muscular. Pra elas ficarem mais fortes, assim. O que, pra essa finalidade, é bom. Só que existem efeitos colaterais aí. Porque é um hormônio que também tá relacionado à voz. A gente sabe que pessoas do sexo masculino têm a voz mais grossa, né? Mais grave. E pessoas do sexo feminino têm a voz mais aguda. Então, quando as pessoas, quando as mulheres tomam esse tipo de hormônio, assim, com a voz mais grossa, elas podem ter um crescimento maior de pelos. Então, às vezes, nascem umas barbinhas, aquilo assim. Ou, tipo, dos outros lugares. Porque, gente, pelo a gente tem normal no corpo, certo? Pelo é uma coisa normal de ter. Só que acontece. Aumenta esse crescimento de pelo e, às vezes, nasce pelo onde não tinha. Tipo, barba. Às vezes, nascem uns pelinhos aqui no peito. Mulher de barba. Mas, às vezes, a pessoa tá disposta a passar por isso, gente. Mas mulher de barba? Mulher não quer que... Ué, não. Mas a gente tem... Toda mulher também tem pelo aqui. Só que a gente não tem... Como a gente não tem essa produção de testosterona, na quantidade que os homens têm, a gente não cresce muito, entendeu? Mas se você passa a mão, nenhum rosto é lido, gente. Se você olha bem de pertinho o rosto da pessoa, não dá pra ver um espelhinho bem pequenininho? Sim, todo mundo tem. Sim, assim. É. Então, você tem um espelhinho aqui. O que acontece é... Então, o pelo é normal. Mas o que acontece é que aí começa a produzir. Você estimula o crescimento desse espelho lá e fica... Não é que vai ficar toda barbada, gente. Mas vai nascer pelinhos, às vezes, onde não nasceria. Mas aí você pega a gelatinha... E vida que segue. Ou deixa crescer, sei lá, né? Cada um com as tuas. Ou pessoas que também... É, é verdade. Ou pessoas também que fazem mudança de sexo. Mulheres que vão fazer mudança de sexo pra virarem homens trans também usam hormônios desse jeito justamente pra essas finalidades. Ah, isso aqui aí é de propósito mesmo. Pra ficar com a voz mais grossa, pra aumentar a quantidade de peus, enfim. No caso das mulheres que somalham lá... Acho que não era essa a intenção, mas acontece. E acontece o contrário também. No caso de mulheres que... De homens que fazem mudança de sexo, por exemplo, pra... Pra virar mulher trans também usam... Tomam hormônios produzidos pelos ovários justamente pra aumentar, por exemplo, o tamanho do peito, deixar a voz um pouco mais fina. Aí acontece o centro de sentido contrário, né? Mas... Enfim, é isso. Aí a gente tem, então, a testosterona, né? Que é produzida pelos testículos. A gente tem no feminino, né? No ovário, a gente tem os hormônios... Até lá em cima que tem aquele mapinha com vários nomes de... Vários nomes e função de hormônios, tá? Acho que tem esse hormônio lá, que é o FSH. Tem a liberação de óvulos, que são as celulinhas, né? Reprodutoras lá. Tem o hormônio da progesterona, tem o hormônio do estrogênio. São todos os hormônios que estão ligados com o ciclo reprodutivo da mulher e essa parte do engravidar mesmo. Que aí, a partir daí, esses hormônios vão ajudar na produção de leite, a ajudar a manter o embrião ali dentro, né? E nutrido. Enfim. Deixa eu ver o que mais. Até aqui tudo bem? Estou falando bastante, né, gente? Está meio chatinho, eu sei. Desculpa. Eu entendo. Foi mal. Mas é isso. Até aqui tudo bem, ninguém tem dúvidas. Tudo. Não, né? Óbvio. Todo mundo vai falar que está tudo bem. Obviamente. Aí, os últimos... Claro que nós somos alunos muito inteligentes. Só falar uma vez e a gente aprende. Eu não duvido que vocês são inteligentes. Mas... Eu sei o que vocês estão perguntando também. Por último, a gente tem as glândulas supra-renais e o pâncreas, que a gente também já falou anteriormente, quando a gente estava falando de outros sistemas, quando a gente falou da produção de insulina, quando a gente falou de diabetes. Mas as glândulas supra-renais, elas estão localizadas, então, nos rins. Está vendo essa partezinha que está em cima do rinzinho? Parece um... Sei lá, uma sujeirinha que caiu em cima. É a glândula. E essa glândula produz, então, os esteroides. E talvez vocês conheçam com o nome de esteroide, mas talvez esteroide vocês também conheçam. A galera que malha também toma esteroide. A galera que malha, gente, toma várias coisas. Ela não é nada saudável. Ela só vive de remédio. É. Eu, particularmente, posso estar sendo um pouco zoada falando isso. Desculpa, pessoas que vão assistir esse vídeo. Mas eu acho um pouco zoado ficar tomando esses hormônios, assim, tipo... Beleza, isso aqui é malhado, não sei o quê. O povo toma aquela injeção de cavalo. É, entendeu? Tipo... Aí depois... Porque assim... Mas aí eu não vejo o mérito, tipo... Vai tomar esses negócios? E cadê o mérito deles malharem pra ficar assim? É, mas o gente é... Tipo, quem só liga... Tipo, sei lá... Bem pro padrão. Ai, pro músculzão. Quem tá malhando pra ser saudável... Exatamente. Quem tá malhando pra ser saudável... Ele vai ficar tomando bomba de hormônio, né? Por hoje, eu encontrei um cara... Que ele tinha mó peitão, sabe? Oxi... É, tipo, dois balões... Professora, era tipo, dois balões, assim, enorme. Mas é, gente... Assim... Mais uma vez, né? As pessoas têm o corpo que elas quiserem ter. Porque eu não sou ninguém pra julgar. Mas... Mas... É importante que as pessoas... Quando as pessoas usam, né? Usam a desculpa de que fazem academia, é malha, não sei o quê... Por saúde, por questão de saúde... Então, não faz sentido pra mim ficar tomando o hormônio que o seu corpo já produz. A não ser que você precise. Se você precisa, é uma coisa. Se você não precisa... Pra mim, não faz sentido. Né? Porque você tá colocando... Se você... A gente já viu que tanto a falta... A gente precisa estar sempre em equilíbrio. Então, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Então, se você já produz uma quantidade certa de hormônio e você tá colocando isso a mais no seu corpo, isso vai ser excessivo e vai ter efeito colateral. Que pode ser um efeito colateral tranquilo ou pode ser um efeito colateral que pode te levar à morte. Porque a galera realmente arregaça no... Sim, porque... Pensa, você tá tirando seu corpo do equilíbrio dele. Ele não tá funcionando direitinho. Aí você chega lá, não. Quero ficar mais forte. Malhar uma vez por semana, mas ficar... Custosão. Aí, às vezes acontece. Fora que, às vezes, essa... Como precisa de receita médica pra comprar esse tipo de hormônio, existe uma galera que vende essas receitas ou faz essas receitas aqui, ó. Não porque a pessoa realmente precisa, mas alguém... Puxa a mãozinha da pessoa lá de dinheiro, beleza. Faça uma receitinha pra você e todo mundo ganha. Apareceu uma foto da Duda, Guilherme. Ai, eu tô tentando resolver isso. Guilherme, tem foto das pessoas do computador. Ah, consegui, eu acho. Conseguiu. Conseguiu. Já sei o que que era. O que que era? Eu clicava... Sabe a setinha ali na câmera do lado? Ah. Aí, onde você vai colocar o fundo, lá em cima de USB 2.0 câmera, tava escrito Snap Camera. Aí eu clique, ó. Ah, tá. Entendi. Aí, Guilherme. Muito bem. Resolveu o seu problema. Parabéns. É bom, né? Quando a gente resolve o problema sozinha, eu fico me sentindo a mestre do computador. Nossa, eu sou muito hacker. Ainda bem que eu fui no fundo lá. Se não fosse, eu não conseguiria descobrir. Era mais simples do que a gente imaginava. Menos mal. Enfim, então, tem a galera que faz essas receitas, tipo, né? Na ilegalidade, meio que ali, a pessoa toma esses remédios. Porque você chega na farmácia com a receita, o farmacêutico não vai contestar. Se a pessoa tá com receita, muito provavelmente é porque ela passou numa consulta médica e o médico receitou e disse que precisava. A gente acredita nisso, né? É óbvio que os farmacêuticos também não são idiotas. Chega uma pessoa lá toda bombadona com uma receita, tipo, ah, eu quero pegar este farmacêutico. O farmacêutico fala, não, você não vai pegar. É, mas, tipo, bom dia, Cleo. Mas aí, isso é problema. A gente pode dar problema pro médico se acontece alguma coisa com essa pessoa, por exemplo, que tá tomando esses hormônios. Dá algum ruim com ele. A pessoa fica doente. Às vezes, a pessoa compra esses hormônios num lugar que não é confiável. Não sabe a procedência disso. É, não dá um problema com essa pessoa, sei lá, se é um médico de verdade, ele pode perder a, como é que chama? A licença dele, né? A profissão. É, ele pode perder o, como é que chama? CRM lá, que é o registro deles de médico. Ele pode perder e aí ele fica sem poder praticar a profissão dele. Aí, por isso que eu falo, tem que saber se vale a pena. É um problema muito grande, né? Às vezes, pô, vai lá malhar, sabe? Se esforça lá. Vai lá pra academia todo dia. Vai dar tudo certo. Tem gente que só toma vitamina. É. Mas aí, vitamina, enfim. Você tá falando de vitamina, mas só malha e toma vitamina ou só toma vitamina? Não, sei lá. Não tem gente. Eu não malhava, eu nunca malhei, mas eu tomava vitamina. Não, mas tomar vitamina é bom. Mas é que tomar vitamina é igual comer. É verdura. É igual ter que comer uma fruta de vez em quando. São coisas que são importantes. Mas é porque eu ficava resfriada o tempo todo. O ano inteiro eu ficava toda hora suando meu nariz. Não parava, nunca. E aí... Ah, entendi. Você tomava vitamina tipo remédio? Tipo aquelas vitaminas? Não, era umas barinhas assim, parecendo laranja desse tamanho. Ah, tem de laranja, tem de cereja. Entendi, entendi. Ela vem num pote assim, tipo de M&M's. Aí a gente vai... É, às vezes eu... Eu já vi essas vitaminas. Às vezes eu tomo umas vitaminas C. Quando eu tô vendo que eu vou ficar resfriada assim, aí eu dou uma tomadinha. Ou eu compro uma laranja e faço um suco de laranja, que é muito melhor. Mas, às vezes não dá, então eu tomo um negócio lá mesmo. Mas eu não gosto muito não. Mas nesse sentido... Mas aí são coisas diferentes, assim. Tipo, vitamina é nutriente. Isso que eu tô falando são hormônios. São... Agem de maneiras diferentes, por exemplo. Aqui a gente tá falando de um negócio que o nosso corpo já produz. Entendeu? Tipo, a vitamina a gente tem que ser... Tem que ingerir de qualquer jeito. Não tem como a gente produzir isso. Tipo, o que mais? Ah, tá. Aí essas mesmas glândulas, né? As supra-renais. Elas também produzem adrenalina e noradrenalina. A adrenalina a gente também já comentou dela em algum momento. Que é esse hormônio que é liberado quando o nosso corpo, enfim, tá numa situação de stress. Ou de ansiedade, de medo. E aí acontecem algumas coisas no nosso corpo com a liberação desse hormônio. Então a gente fica... A gente fica nervoso. Nosso coração começa a bater mais rápido. A gente pode ter sudorese, né? Suar. Os nossos vasos sanguíneos ficam dilatados. Então eles aumentam o tamanho deles. Então corre mais sangue. Até porque o nosso coração tá bombeando mais rápido também. Se o coração tá bombeando mais rápido, a gente também vai respirar mais rápido. Enfim. Nosso corpo fica... Como se nosso corpo ficasse mais acelerado. E a noradrenalina é uma... É como se fosse a adrenalina, só que em quantidades menores. Ela tem um poder de ação menor, vamos dizer assim. Então ela é liberada constantemente no nosso corpo. Por isso que a gente tá sempre também, tipo, esperto, assim. Sempre atento. Porque tanto a adrenalina quanto a noradrenalina, elas são hormônios que atuam bastante nesse sentido de mecanismo de defesa dos animais no geral. E diz que os animais, a gente... Os animais na natureza, a gente nem tanto que ninguém preda um ser humano. Mas na natureza, que os animais podem ser predados, por exemplo, eles têm que estar sempre atentos. Eles não podem estar, tipo, nossa, super de boa. E ficar esperando o perigo aparecer pra eles, ah, agora eu preciso agir. Então você tá sempre... Você tá de boa, mas você tá sempre ali, ó. Um olho no peixe, outro no gato. Óbvio. Ninguém quer morrer. Por isso que você tem animais que conseguem, enfim, fugir das suas presas. Enquanto a presa tá lá... Os seus predadores. Enquanto o predador tá lá pensando em atacar, ela já viu, já foi. Ela tá sempre ligeira. E o pâncreas, a gente já falou dele um pouquinho também, que é uma glândula mista. Então produz tanto hormônios endócrinos quanto... Tem tanto... Tem tanto ação, né? Na parte exócrina quanto na endócrina. A parte exócrina dela não é liberada pra fora do corpo, mas sim na parte do sistema digestório ali, pra ajudar no processo de digestão. E a parte endócrina é o que produz a insulina e o glucagon, que a gente já viu antes, que ajuda a metabolizar a glicose dentro do nosso corpo. E não deixar essa glicose ficar em excesso. Isso evita a diabetes. É que tá falando da diabetes, eu não vou falar dela de novo, porque a gente já falou, né? Acho que tá tudo bem. E aqui, o que eu queria fazer com vocês... Eu gostaria que a gente começasse a fazer os exercícios juntos. Tem alguns, eu não sei se alguns eu vou pular, eu tava dando uma olhada. Não sei, se a gente fizer junto, acho que dá pra gente fazer tudo. Acho. Tem mais uma aula ainda, acho que dá pra fazer. Porque a gente já fica aqui, ó, com essa parte se finir. Se vocês tiverem dúvidas também, por favor, gente, não fica tipo, ai, não, tá tudo bem, ai, não, tá de boa. Sei lá, pode perguntar, não tem problema. Pergunta aqui no chat, no particular, e eu respondo. Seja por isso. Então, vou pedir pra vocês... Olha, Pruna, página 117. O exercício 1. A gente vai fazer ou não? Calma. Deixa eu ver. Você quer ficar fazendo... Nossa. Vocês podem fazer. Eu vou ver, se der muito trabalho. Ué! Nossa, falando em vocês, vocês podem fazer. Adivinha do que eu lembrei? Tinha até esquecido, gente. Sim. Vocês têm trabalho pra me entregar essa semana. É. Ah, Pruna, eu esqueci por um momento, assim, ó. Esqueci. Vocês têm trabalho pra me entregar essa semana. Eu ia entregar ontem, mas eu vou entregar ontem. Você conseguiu terminar? Na verdade, eu mudei o meu tema. Pra ficar mais fácil. E aí, eu baixei um aplicativo que eu usei na aula de geografia. Aí, eu vou usar na sua também, que vai ficar bem legal. Mas você mudou... Depois eu te mando. Aquela ideia que você tinha falado da escola ainda é? Não. Ah, mudou de novo. Uhum. Ô, louco. Ah, é porque eu tenho muitas ideias. Ah, que bom. E quem tiver sem ideia pode falar com a Camila, que ela tem várias. É... Eu vou falar com a Camila, então. Ô, louco, Mari. Mari, não é pra você falar isso. Falta três dias pra entregar o trabalho. Você ainda vai perguntar ideia pra Camila. Ah, não. Eu já fiz. Eu já fiz, professora. Eu já fiz. Mas falta editar. Pronto. Eu estava ontem... Ontem, na tarde. Você vai te voar. Fala, tá. Eu estava ontem, na tarde, no sofá, jogando uma vaquinha. Aí, do nada, me deu a ideia de fazer. Aí, na hora, eu já fui pegar meu livro pra escrever umas coisas. Baixei o aplicativo. É, foi bem assim quando eu tive a minha ideia. Eu estava sem ideia, sem ideia. Aí, do nada, de madrugada, eu estava assistindo TV. Aí, me veio a ideia. Não tinha nada a ver o que eu estava assistindo. Aí, eu já peguei as coisas e fui anotando no celular pra não esquecer. Porque eu tenho muito medo de perder a memória enquanto eu durmo. Nossa, Maria. Não, eu perdi a memória total. Mas, tipo, esquecer o que você tinha pensado antes de dormir. Aí, eu sempre vou nos lembrar de dia 9. Mas, posso falar? Todos os dias antes de dormir, eu faço um... Tem um bloquinho de notas no celular. Eu anoto tudo o que eu preciso fazer no dia seguinte. Porque, se eu não anotar, eu esqueço. Então, eu tenho que anotar tudo o que eu preciso fazer, sério. E, às vezes, eu tenho... Aí, eu anoto, tipo, na ordem das coisas que eu tenho que fazer. Então, é, tipo, levantar, sair com a cachorra. E, às vezes, eu gosto de anotar, tipo, tudo o que eu preciso fazer mesmo, assim. Tipo, fazer comida. Abre o olho, respirar, escovar o dente. Tomar banho, sim. Levar a cachorra pra passear. São coisas não óbvias, mas eu coloco. E é bom, sabia? Porque depois que eu criei esse bloquinho de notas, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando as coisas que eu já fiz. E aí, eu fico pensando, nossa, olha o tanto de coisa que eu já fiz hoje. Olha como eu tô produtiva. Meu Deus, eu mereço palmas. Nossa, ou pra minha mãe, não sei como, mas quando eu tô fazendo alguma coisa, ela vem com uns três, mais três coisas pra fazer. Aí, ela me fala tudo. Aí, mãe, não adianta me falar agora, que eu não vou lembrar. Aí, quando eu já, ela, ela já tá fazendo um. Enquanto eu tô fazendo, ela já faz o outro, já. Aí, ela já vai fazendo o outro. Filha. Enquanto você não tá nem conseguindo lembrar o que a Lari falou pra fazer, parabéns, Gui. Mas a gente é assim, a gente não pode parar. E é muita coisa na cabeça, por isso que eu amo. Hoje, é tipo, eu tô lavando louça. Ela, ai, Gui, hoje que eu não sei terminar de lavar a louça e tal, vai levar o lixo, depois você vai levar o lixo e volta aqui e entra na aula com a sua irmã. Aí, eu, mãe, eu já não lembro a primeira coisa que você falou. Nossa, Guilherme, pelo amor de Deus. Aí, tem que ver essa cabeça aí. Mas eu acho que é mal de adolescente isso. Aí, quando é ela, ela já tá lavando louça, ela já vai separando o lixo. Aí, enquanto a louça, sei lá, se esconde, ela vai lá, já liga o computador pra entrar na aula com a minha irmã. Não consigo. Mas sabe por que é assim? Porque ela tem que dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que ela não pode ficar dando bobeira de pá. Ela não pode esquecer das coisas. Imagina se ela esquece que vocês têm que comer. Eu sou, ah, esqueci de fazer comida, gente. Esqueci do mercado. Eu não posso fazer exatamente isso. Não pode, então. Enquanto a minha mãe, ela faz comida, ela lava o quintal, ela põe roupa pra lavar, ela já pega os que secaram toda hora. E ainda ela vem, ela entra e fala, Bruno faz isso, Bruno faz isso, Camila pega isso, pega isso, pega isso. Não para, né? A senhora mandou a gente pegar o sapato, depois é lavar a louça. É, uma coisa de cada vez. Estanha de roupa, assim, pra eu dobrar. Eu estava em paz assistindo, entendeu? Ai, gatona. Ai, princesa. Gente, vai cair, a gente vai entrar de novo, tá bom? E aí a gente começa a fazer os exercícios juntos. Alguém sabe das meninas que não entraram? É, a Mariana saiu junto, né? Não, a Mariana estava aqui. A Júlia, eu não sei. Mas ela entrou pra escola policial. Ah, a Júlia tá entrando, tipo, agora. Eu vou, só que eu vou ter que encerrar essa chamada e começar outra. Então, vamos fazer isso, por favor. Tchau. Bom, apesar de que o pessoal do mundo não fala tudo o que eu falo. Ano que vem, a gente tem que fazer duas coisas de cada. Oxe, como que vai fazer isso? Nossa, já pensou duas festas de meninas? Não, pelo amor. Duas feiras culturais? É maravilhoso. Nossa, não. Perfeito. Duas feiras culturais não dá. Uma só já dá muito trabalho. Tipo, se uma festa junina, sei lá que horas começa, das nove horas até... Sei lá. Até umas oito fica. Imagina, gente, as festas lá ficam até de noite. Então, isso... Quase, né? Dá mais tempo. Dá mais tempo. Dá mais tempo às cinco horas da manhã. Nossa senhora. Terminar meia-noite. O que foi, Gui? Não, quando eu não era do ideal, a minha mãe, tipo, ela saía todo dia muito cedo e voltava muito tarde. Muito tarde, é. Ah, eu sei que voltava. Quando não tinha mais ninguém na escola, aí eu ia embora. Nossa, gente. Não, pelo amor de Deus. Imagina eu ter que ensaiar com você duas vezes. Tô fora. Não, aí a gente fazia só duas danças. Duas vezes vai ser chato. Nossa senhora. Não, imagina a Feira Cultural. O ano passado, gente, o ano passado, na semana da Feira Cultural, todos os dias eu ia com mala pra escola. Que talvez vocês não vão lembrar. Ah, eu levei uma mala. Teve um dia que eu fui com uma mala enorme, assim, ó. Que aí foi o dia que eu levei as câmeras, DVD, não sei o quê. Ah, eu lembro. Acho que foi até pra vocês usarem, né? Aham. Nossa. A Duda cabia na mala. Foi pra mim. Ela. Nossa, todo dia. Foi essa semana da Feira Cultural, todos os dias eu fui com mala. E no dia da feira eu também estava de mala. Nunca levei tanta coisa pra escola. Minha vida. Ah, mas essa Feira Cultural foi a melhor de todas. Eu também gostei. Eu também acho. Desde quando eu estou no Novo Ideal, eu acho que a do ano passado foi a melhor pra mim. Tipo, as turmas, né? As minhas turmas, que são vocês do Fundo de Dois, pelo menos. Mas no geral a escola estava legal, eu gostei mesmo. Mas também foi o ano que eu mais me envolvi. Eu tinha participação do trabalho de todas as salas, né? Então, eu gostei bastante. E também porque eles conseguindo dividir mais as salas, assim, pra cada grupo. Porque quando teve no sexto, foi no sexto, né? Que a gente fez sobre os índios lá, que a gente juntou com, sei lá, que sala. Ah, não foi muito legal, não. É, bom, quando vocês ficam em salas separadas, né? Que é difícil, não tem uma sala pra cada... A gente tinha juntado com a turma do quarto ano. Ah, então eu também acho legal quando vocês ficam sozinhos. Só que não dá, né? Ah, mas a nossa sessão foi maravilhosa. Não, é porque... Não, mas ó, deu trabalho pra conseguir aquela sala pra vocês, hein? Mas valeu a pena, que foi bem legal mesmo. Porque todo mundo queria, né? Era a única sala que tinha a lousa. Ah, mas tem só gente que tinha filme pra passar. Exatamente, por isso que eu briguei pela sala. Bom... E ainda assim, na época era o oitavo, né? O oitavo ano que passou uma coisa lá pro povo ir assim. Não, não foi o nono que tinha apresentação deles, acho. Que também usou o telão. Não, não foi o nono não. Era o oitavo, que era o povo lá, o Renan, o Gabi... Eles passaram um vídeo. Eu não lembro o nome deles. Eu não lembro o nome deles. Passaram, porque eles não fizeram uma coisa sobre medicina? Sim. Eles ficaram lá embaixo. Eles ficaram lá em baixo. Ai, eu não lembro. Eu lembro. Professora... O pessoal lá vestido de branco pra passar um vídeozinho rápido? Esperaram um tempo, aí foram, apresentaram o deles, aí a gente apresentou a segunda e depois a terceira. Ah, eu não lembro disso. Tudo bem, beleza. Aconteceu, mas realmente não... Tá vendo, gente? Não fiquem velhos, tá bom? É isso que acontece. Isso que eu tô com 26 anos. Quando eu chegar nos 46, não vou lembrar nem meu nome. Bom, pra quem não tava todo mundo aqui, né? Só a Júlia, né, Júlia, que não tava. A gente vai fazer os exercícios juntos agora, então vamos lá na 112. Mas eu quero que vocês realmente tentem, tá? Por gentileza. Já tô tirando aí... Já tô tirando aí esse... Dando esse boi pra vocês. E não precisa nem fazer em casa depois, vai ficar bem menos. Então vamos lá. O primeiro exercício... O fome já passou, agora eu tô com fome. Fome é... Toma um mangoleinho de água que dá uma segurada, cara. É assim que faz. Tá bom mesmo. O primeiro exercício, gente, tá assim. Os hormônios são substâncias químicas que exercem diferentes funções no corpo humano. Por exemplo, são eles que controlam os níveis de glicose, cálcio no sangue, além de atuarem na maturação sexual, no metabolismo celular e em outras várias importantes funções. Dessa forma, são substâncias fundamentais para a manutenção do equilíbrio interno do corpo, ou seja, para a manutenção do corpo, ou seja, para a manutenção do ou da... Crescimento. Valendo! Metabolismo é do metabolismo. Valendo! Valendo! Olha, para ter atenção nessas palavras... Deixa eu ler. Não, para a manutenção... Para a manutenção... E aí eu vou falar duas palavrinhas para vocês prestarem atenção. Manutenção do equilíbrio. Qual que era a palavra que eu usava para falar sobre manter o organismo em equilíbrio? Quem vai lembrar? Quem lembrar ganha um ponto. Quem, professora? Acordou, né, Ria? É, estou acordando. Qual que é a palavra que eu usava, que eu uso para falar, quando a gente... Então, é a A, o B, o Euronistase, ou é mitose? Tota comigo. Ah, mas não corta! Eu acho que é mitose. Gente, vocês cortaram a professora. Eu não escutei nada. Não vai mal. Poxa, professora está quieta, ué. É, eu estou ouvindo eles... Não, ela ia falar e você cortou. É. Gente, a palavra que eu usava para falar de equilíbrio do organismo é homeostase. No caso aqui, a manutenção da homeostasia. Foi, acho que chegou mais perto de fato. Mas prestem atenção nisso, assim. Então, um corpo que está em crescimento ou desenvolvimento não necessariamente está equilibrado, certo? Até porque a gente sabe, por exemplo, que tem o hormônio do crescimento lá que faz com que a pessoa cresça, que se desenvolva, só que ela cresce demais. Isso não está em equilíbrio, certo? Está para mais. Então, é homeostasia ou homeostase, no caso. Então, toda vez que vocês virem isso, né, manutenção do equilíbrio, manutenção do equilíbrio do organismo, do indivíduo, do organismo interno, não sei o quê, vocês sabem que está falando de homeostasia. Ok? Então, já marcaria a letra A. A número 2. Observe as imagens a seguir e responda aos itens. É para relacionar o tipo de glândula. Entre as glândulas estão aqui essas três, sendo entre exócrina, endócrina e mista. Então, a primeira que a gente tem aí é a glândula sudorífera. Glândula sudorífera é a glândula que produz o quê? Secreta o quê? Suor, beleza. Se ela secreta suor, o suor sai por onde? Pelos nossos porinhos, para fora do corpo, certo? Se é para fora do corpo, é uma glândula? Exócrina. Exócrina, muito bem. Então, glândula sudorífera, exócrina. Exócrina. A segunda é uma glândula tireóide, que a gente falou agora há pouco. Eu vou botar um acento aqui. Muito bem. Até porque, né, então a gente sabe que esses hormônios que são produzidos lá, né? O T3, T4 e a calcitocina são liberados diretamente na corrente sanguínea. É isso que faz uma glândula ser endócrina. E por último, a gente tem o pâncreas, que é misto. Exatamente. Gente, só o pâncreas que é misto, tá? Só para ficar mais fácil. Não é se vocês verem glândula mista, já sabem de quem está falando, que é do pâncreas. Então, coloca aí. Mista. Então, ficou exócrina, dorífera, tireóidea, endócrina e pâncreas mista. Perfeito. Estão escrevendo ainda? Eu vou ler na segunda já. Aí na B, tá... A B é ótimo. O que é uma glândula endócrina, então? E dê exemplos, Maria Clara. É o órgão responsável pela produção de hormônio. E os exemplos são hipófise, tireóidea, paratireóidea, supra-renais, pâncreas e glândulas sexuais, que são os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Porque tem mulheres e homens sem ovários e sem testículos. Muito bem, muito bem. Bizu, vidu, tá certo, é isso mesmo. Eu vou... Eu vou falar de novamente, obviamente. Então, aqui. Então, a glândula endócrina é esse órgão. É um órgão, né? Coloca aí, órgão responsável por secretar substâncias, que no caso são os hormônios. Com funções específicas. É importante. Então, glândulas... É, desculpa. São órgãos responsáveis por secretar substâncias, chamadas... Essas substâncias são hormônios. Tem funções específicas. E aí, os exemplos, vocês podem colocar todos os que estão no livro. Aí. A tireóide, a paratireóide, a hipófise, o hipotálamo, a supra-renal, o pâncreas, as gônadas, enfim. Qualquer um desses. Sejam rápidos aí, galerinha. A letra C. Quais as principais diferenças entre as glândulas endócrinas, exócrinas e mistas? Vamos começar pelas endócrinas, então. Todo mundo produz alguma coisa, né? No geral, produz hormônios. Então, o que que a gente produz? Como que funciona aí? O que que seria a glândula endócrina? As glândulas que produzem os hormônios de dentro do corpo? Não, de dentro não. De dentro do corpo não. Liberam dentro do corpo esses hormônios. Então, mas, por exemplo, o pâncreas libera, ele participa do processo digestivo liberando substâncias dentro do corpo ainda, só que essa parte é exócrina. Eu falei faz, tipo, dois minutos, assim, ó. A questão é que as glândulas, quando a gente classifica elas em endócrinas, quer dizer que esses hormônios são liberados direto na corrente sanguínea. Então, direto no nosso sangue. Então, glândulas endócrinas, né? Isso, então, glândulas endócrinas vão produzir hormônios que vão direto para a corrente sanguínea. Ponto. É isso que faz uma glândula ser endócrina. Produção de, é, produção de, desculpa, liberação de hormônios na corrente sanguínea. Direto. Se isso é o que faz uma glândula endócrina, o que que seria uma exócrina? E não está dentro do corpo. Libera os hormônios para fora do corpo. Exatamente. Então, pode ser, é, as glândulas exócrinas, elas vão produzir substâncias, né, ou hormônios, que, põe substâncias, é melhor. Peraí, eu me perdi, né, endócrinas é para, liberam substâncias direto na corrente sanguínea? Isso. Libera substâncias direto na corrente sanguínea. As exócrinas vão liberar essas substâncias, é, ou fora do organismo, fora do corpo, ou dentro da cavidade do corpo, tipo dentro de órgãos do sistema digestório, por exemplo. Então, glândulas exócrinas liberam as suas substâncias dentro de cavidade do corpo ou para fora do corpo. Nossa, estão cortando o mapa aqui hoje, bem na minha janela, que ótimo. Me merece. Peraí, só dá uma repetidinha. Vou dar uma repetidinha. As exócrinas exócrinas vão produzir substâncias, liberar substâncias que podem ser secretadas ou nas cavidades do corpo ou fora do corpo. Definir. Secretadas nos órgãos do corpo? Na cavidade do corpo ou fora do corpo. Ou fora do corpo? É, ou para fora do corpo. No caso das glândulas sudoríferas, não precisa colocar isso, né? Mas só para exemplificar. No caso das glândulas sudoríferas, das glândulas lacrimais, da glândula mamária. E por último, as glândulas mistas. Ué, o nome já diz. A glândula mista vai fazer as duas funções, vai fazer as duas coisas. Então, ela vai ser endócrina e exócrina ao mesmo tempo. É isso que faz uma glândula semista. Faz os dois. Beleza? Beleza. Agora aqui a 3 e a 4 é de assinalar, vai ser mais rápido. A 3, tá sim. As glândulas importantes... Eu já fiz a 3. Importantes estruturas... Que ótimo, gente. Adoro vocês se adiantam. As glândulas importantes estruturas dentro do nosso corpo secretam substâncias. A respeito delas, assinar a alternativa que for correta. A primeira, tá. As glândulas normalmente são classificadas em exócrina, endócrina e mista. Sim. Certo. Então, pode assinar lá. Certo. A segunda, as glândulas exócrinas produzem substâncias que são lançadas na superfície livre do corpo. Certo. O que é superfície livre do corpo? Isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha. Então, porque não produz só pra parte do corpo. Essa não é verdade. Viu? Eu não marquei. Ai, como eu me sinto inteligente. Oxe, não marquei. Tá muito certo. Eu não caí numa pegadinha. A terceira. A terceira. As glândulas endócrinas não têm dúctos por onde passa a secreção. Certo. Errado. E aí? Tá certo. Eu marquei que tá certa. Tá certa. As que têm dúctos são as exócrinas. Justamente porque como elas não liberam direto na corrente. Porque assim, as glândulas já estão ligadas aos vasos sanguíneos. Agora, quando você é uma glândula exócrina e o seu hormônio precisa chegar em determinado lugar. Por isso que precisa ser dúctos. Dúctos são esses caminhos por onde a secreção vai passar. Então, também tá certa. A quarta. A secreção de glândulas endócrinas é lançada diretamente na corrente sanguínea. Verdadeiro. Eu coloquei verdade. Verdade. Tá certo. E por último, as glândulas lacrimais são exemplos de glândulas exócrinas. Eu coloquei verdade. Eu acho. Também, gente. É verdade? É verdade. É porque eu vi aqui corrente sanguínea no final, mas tem e não na corrente sanguínea. Exatamente. É isso. A lagriminha tá saindo literalmente pra fora do nosso corpo. Então, ficou só a segunda que não está certa. A quatro também é um verdadeiro ou falso, né? A primeira dela tá assim. São mensageiros... Peraí. Ah, tá. Sobre os hormônios. São mensageiros químicos produzidos em pequenas quantidades distribuídos pelo sistema circulatório. Essa é meio complicadinha, né? Mas é verdade, gente. A gente fala em pequenas quantidades, mas são as quantidades que, na verdade, são necessárias, né? Mas eles, de fato, são mensageiros químicos. Aqui tem bastante semelhança, gente. Dá pra gente colocar meio que um... Eles paralelos... Não paralelos, né? Mas se assemelham bastante aqui os hormônios com os neurotransmissores que a gente viu lá no sistema nervoso. Que são... Que a gente chama de... São substâncias químicas também. E os hormônios também são. E os hormônios, de certa forma, ajudam, né? Em alguma coisa pra... Pra, sei lá, aumentar a atividade de alguma coisa ou diminuir, enfim. Então, essa é a verdade. A segunda. Não são responsáveis por controlar e estimular respostas fisiológicas. E aí? Fisiológicas é de soro fisiológico? Soro fisiológico tem mais a ver com o corpo do que o corpo, entendeu? Primeiro veio a palavra fisiológica na medicina. Gente, resposta fisiológica... É a resposta do nosso corpo. Fisiologia é o que tem a ver com o corpo, de como o corpo funciona. Resposta de como o corpo funciona. É... Resposta... Como o nosso corpo funciona, entendeu? Resposta fisiológica. Então, é... Sei lá, eu fiquei... Ah, então é falso. Eu estou nervosa. Porque eles são responsáveis, sim. Então, eu fiquei nervosa. Então, a resposta fisiológica pra isso vai ser meu coração começar a bater mais rápido, entendeu? Isso é uma resposta fisiológica, um estímulo. Então, na verdade, essa é falsa. Porque os hormônios têm total relação com respostas do nosso corpo. Inclusive, algumas coisas só acontecem por causa da ação desses hormônios. A terceira. São sinais químicos produzidos por células de um organismo unicelular, conhecidas como células endócrinas? Não, necessariamente. Tem as isocrinas e as mistas. Não, mas o que está errado aí é... Está assim. São os sinais químicos produzidos por células de um organismo unicelular. De um organismo unicelular. Vai conseguir produzir mais células se ele só... Vai se produzir sinal químicos. Não vai, gente. O organismo unicelular é tipo uma bactéria, entendeu? Um protozoário. É que tem uma célula. Uma célula. Ele não vai conseguir dar conta de outras. Então, é falsa. Então, a última é verdadeira. E a última. Controlam ações a longo prazo. Porque sua secreção, difusão e circulação são mais lentas do que a transmissão de impulsos nervosos. É verdadeiro, de fato. Tem que ter mais um jeito, porque já foi duas falsas, né? Não, necessariamente, gente. Às vezes é pegadinha. Eu fiz uma atividade com o Nono Ano. Eu vou corrigir com eles até agora, na aula, depois do intervalo. E, sem querer, todas as alternativas certas são a letra E. Eles vão achar que é pegadinha. Eles vão achar que tá errado, mas não tá. Foi sem querer mesmo. Aconteceu. Beleza. Ficou verdadeiro, falso. Falso e verdadeiro. A 5. Eu acho que... Deixa eu ver... Tá. A 5 tá assim. Os hormônios são substâncias lançadas no corpo... Nossa, muita coisa, gente. Vamos. Porque os hormônios... Mais fácil. Uma vez lançados no sangue, só atuam nos tecidos alvo e não em todos os tecidos do corpo. Tem a ver com aquilo que eu falo de que... Como os hormônios têm funções específicas, eles também precisam ir pra lugares específicos. Não adianta o seu hormônio que estimula a secreção, a produção de leite ir parar no seu sistema digestório. Não vai adiantar nada. Ele tem que... Ele não precisa ir pro lugar certo, senão não faz o menor sentido ele ser produzido. Mas como que a gente... Como que vocês responderiam isso? Alguém consegue? Alguém fez? Sei lá. A Maria Clara que já fez. Eu não fiz, mas eu colocaria porque cada hormônio tem a sua função e não tem necessidade de ir pra um lugar que ele não precisa. Isso. Então a gente pode colocar assim que... Pera aí, deixa eu pensar como a gente pode colocá-lo. A gente pode colocar que os hormônios têm funções específicas. Vamos começar assim. Então os hormônios têm funções específicas e só funcionam, vamos falar, vamos colocar assim que é pra... Funcionam é feio, né? Mas pode colocar funcionam mesmo. Então os hormônios têm funções específicas e só funcionam quando ligados... Eu vou escrever. Pera aí. Eu acho que vai mais rápido. Então pera aí. Os hormônios têm funções específicas... Específicas e só funcionam quando ligados... A... As células dos tecidos alvo. Vamos colocar assim. Vou ler aí no chat. Porque é isso Esse hormônio pode ir pra qualquer outro lugar Mas ele não vai ter Não vai ter utilidade nenhuma Entendeu? Um hormônio que O hormônio da Sei lá Da insulina, por exemplo Sendo liberado E parando lá no meu útero Não vai fazer a menor diferença Então ele pode ir pra lá Mas não vai acontecer nada Ele precisa ir pro lugar específico dele Então um hormônio só vai funcionar Quando ele se ligar a essas células Desses tecidos específicos Acho que com a resposta que eu coloquei Dá pra entender, né? Só funciona quando ligar As células tecidos alvo É isso, é basicamente isso Posso ir pra A6? Pode A6, tá Sobre os hormônios Assinada alternativa incorreta É... Eu acho que é B A B Vamos ver Os hormônios são substâncias Produzidas em células Ou, desculpa Em glândulas endócrinas Essa tá certa Então não é essa A B Os hormônios são lançados Na corrente sanguínea E atuem em diferentes órgãos Não havendo especificidade A gente literalmente acabou de falar Que elas são Que os hormônios são específicos Então essa tá incorreta Mas o restante aqui Os hormônios são liberados Pela ação de mecanismo de controle Tá certo O hormônio Ou, o organismo é capaz de controlar Irregular as atividades Tá certo E alguns hormônios não caem Na corrente sanguínea Também tá certo Então é a letra B A única que está errada É isso Precisa ter Precisa que seja específico sim Elas são específicas sim A 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 Frase com as palavras adequadas Vamos ver Os hormônios são produzidos Nas células Nas glândulas Endócrinas Endócrinas Geralmente agem em pequenas doses E atuam E aí Atuam no sei o que Do seu local de produção Agora é chute Dentro Dentro A glândula produz o hormônio E o hormônio atua Dentro da glândula Não Não Geralmente Gente É Os hormônios Eles vão atuar Em lugares Que são Longe Do seu De onde eles são produzidos Então você pode ficar longe Ou distante Ou Afastado Sei lá Põe Põe distante Sei lá Longe Tu faz Então fica Endócrinas E longes Longe Atuam longe Do seu local de Produção Aqui agora Eu não quero fazer Nenhuma dessa Nem essa 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 Ai Pera Então aqui no meio Agora Que eles estão Específicos De cada Tipo De glândula Eu já fiz A 2 A 3 Eu acho Que eu vou pedir Para vocês Mas eu vou fazer O seguinte Eu vou pedir Mas não para amanhã É óbvio Para me entregar Na terça que vem Aí eu vou ver Quem me entregou E vou postar E aí Vocês me entregam Tipo Até terça De manhã Até a hora Da aula E aí eu posto Resposta Na terça Depois que ela acabar Só que eu não Não queria fazer A coleção dela Ao vivo Tudo bem Eu tenho bastante Exercícios A gente vai fazer Muito tempo Então para casa Vai ser todos Os outros Então Aí para casa Vai ficar todos Os outros Eu não sei Se para conferir Dá tempo de fazer agora Acho que a gente Vai ter que fazer correndo Não vou fazer nada Eu acho que para conferir Não dá não É Então eu vou fazer o seguinte Daqui para frente Vocês podem fazer todas Mas esperem eu colocar Lá no Google Sala de aula Hoje a atividade Que eu vou dar Só uma batida de olho Para ver se eu quero Pular algum Tipo aquele um Que é a atividade Com cartolina Por exemplo Não precisa fazer Então eu vou dar Vou ver se eu tiro Algum outro Não sei Ou pronto Então é da 115 Até a 120 É Tem na página 114 Tem o exercício 1 Aqui né Aí daí para frente Tudo Menos Por enquanto Menos o exercício 1 Na 117 Mas não Como vocês vão começar A fazer nada agora mesmo Beleza Então espero postar Atividade lá no Google Sala de aula Para ver se eu não vou Tirar mais nenhuma Talvez eu tire Talvez não Aí A gente Aí na terça-feira Que vem eu posto A resposta Beleza Que aí eu vou deixar Vocês me entregarem Até terça-feira de manhã E aí na parte da tarde Eu posto a resposta Ok E aí amanhã Então A gente começa A Mas terça-feira de manhã Não vai ter aula É Terça-feira de manhã É Terça-feira de manhã Não tem aula Ah bom Ah então Eu vou colocar Ih Peraí Ah E o feriado Do dia 12 Vai emendar No do dia 15 É então Só que como Na verdade Dia 15 Não é feriado a escola que liberou beleza, então o que eles vão fazer pra gente não ficar, por exemplo o feriado é na segunda aí a gente ia ficar em casa na segunda ficar terça, quarta de aula e na quinta parar de novo, pra não acontecer isso a gente jogou o dia 15 pra terça então a gente ia ficar sábado, domingo segundo e terça, quatro dias ó não posso esperar só terça segunda e terça segunda é feriado de verdade não vai ter aula mas na terça não tem aula aí quarta e sexta tem aula normal nossa filha que feriado é esse, é carnaval que triste Natal mas se eu não me engano eu vou até confirmar a gente precisa conversar os professores eu acho que vai ter na sexta-feira vai ter alguma atividade tipo de dia das crianças quase o dia das crianças sabe qual? colégio nos mande doces dia das crianças a gente a gente fez uma a gente tinha comentado algumas que a gente eu nem lembro essa reunião faz tipo umas duas, três semanas já eu realmente não lembro mas a gente comentou quando foi falado disso né de que a gente ia emendar o feriado a gente falou de na sexta fazer alguma coisa não sei o que vai ficar decidido é maravilhoso mas eu acho que vai rolar sim vou até mandar uma mensagem pra Juliane pra ver mas o que que seria pro que a gente faria? ah, eu não lembro o que que a gente tinha falado de fazer ah, lembrei, lembrei a gente tinha falado de fazer alguma coisa tipo sabe quando a gente faz dia do sei lá de vestido diferente pra escola geralmente na semana da criança que a gente faz isso aí a gente ia fazer que tem imitar o professor e louco aí tipo não precisava usar o uniforme aí não sei o que mais que eles pensavam não sei a gente não conversou de noite pode ser uma vez usar o uniforme a gente quase nem tá usando ah, então pode ser eu tô usando porque minha mãe tá me obrigando ah, eu uso as vezes quando eu tô com vontade de aparecer com uma roupa aí eu boto que o uniforme é mais fácil, né? é o dia de usar o uniforme vai ter que todo mundo usar o uniforme é? esse tem que ser um dia especial o dia de usar o uniforme que vocês já não usam mesmo o dia de ligar a câmera por exemplo eu vou mandar essa ideia eu vou mandar essa ideia bom professora desde que eu entrei na escola o Rian só vai com aquela blusa que tem umas caveiras com os cabelos é o uniforme dele é o uniforme particular do Rian você não entendeu eu acho que ele acho que se duvidar ele tá com ela tá certo eu também queria usar a sua vozinha ele vai ligar mesmo não tá ele tá de camiseta porque tá um calor danado não tô vendo ele quase apareceu como um flash ó lá ah tá gente amanhã então a gente se vê de novo mas aí outra matéria beleza? e aí essa atividade eu vou deixar vocês não conseguem fazer até sexta ah não sexta-feira eu tenho trabalho vai tudo bem até quarta-feira então tá pra entregar na quarta e aí na quarta eu posto a resposta fechou? fechou beijos até amanhã bom intervalo bom instante de aula adiante tchau 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 tchau